Vamos ver aqui os números da Gafisa, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, do um T23 para um T24, a receita caiu 13,3% de 292.505 para 253.736, redução de 38.769. Resultado bruto, caiu 96%, resultado operacional, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional, resultado antes dos tributos sobre o lucro, saiu de prejuízo para lucro e o lucro do período aqui, um T24 de 19.832 contra um prejuízo aqui no T23 de menos 34 mil, variação de 53.854. A margem bruta caiu 9,8 pontos, percentuais de 10,28% para 0,47%. Margem operacional, variação positiva de 16,19 pp e a margem líquida passou de menos 11,63% para 7,82%, variação de 19,45 pontos, percentuais. Negativo aqui, queda de receita e apesar do lucro aqui, vamos ver detalhes na DRE resumida para entender de onde é que vem esse lucro aí, com uma queda de receita, hein? Vamos ver aqui na base trimestral, 4T23 para um T24, a receita subiu 5,6% de 240.384 para 253.736, um ganho de 13.351, saiu de um prejuízo bruto aqui para um lucro bruto, variação de 80.646, resultado operacional caiu 95,7%, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 31,5% e o lucro do período cresceu 8% de 18.365 para 19.832, um ganho de 1.467. A margem bruta cresceu 33,52 pp, de menos 33,05% para 0,47%, cresceu bastante, mas vem de um número negativo ali para um número positivo bem baixinho aqui, hein? Margem operacional caiu 52,25 pp e a margem líquida subiu 0,18 pp, passou de 7,64% para 7,82%. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida de um T23 para um T24, a receita caiu 13,3% e os custos reduziram 3,8%, com isso fechou aqui, um resultado lucro bruto 96% menor, apesar da queda aqui nos custos, a receita caiu bastante, hein? Adicionando aqui despesas ou receitas operacionais, aqui um T23 despesas contra receitas aqui no T24, fechou um T23 com prejuízo operacional de 40.850, e daqui negativo o prejuízo para um lucro operacional de 5.634. Aqui então, vem aqui de outras receitas operacionais, ok? Não necessariamente aqui da receita de vendas, né? De bens e serviços aqui, hein? Então, ponto de atenção aí. Com o resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras de 26.416 para 31.989, fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo de menos 14.442 para 37.623, variação de 52.000. Então, apesar do lucro aqui no T24, o resultado positivo antes dos tributos sobre o lucro, está sendo beneficiado aqui por outras receitas operacionais e por um resultado financeiro líquido aqui positivo, hein? Receitas financeiras, não exatamente aí da receita aqui que realmente interessa, né? Houve aquela de receita aqui nas vendas, hein? Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com prejuízo aqui, operações continuadas de menos 34.000 para um lucro de 20.473. Com as operações descontinuadas aqui no T24, fechou um T24 com lucro de 19.836 contra um prejuízo aqui de menos 34.000 num T23, variação de 53.860 e atribuído aos sócios de menos 34.000 para 19.832, variação de 53.854. Então, apesar do lucro aí, a parte operacional aqui, as despesas e o resultado financeiro líquido aqui, eles beneficiaram bastante, hein? Mas o que realmente interessa aqui, a receita caiu, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação no T24, 22 centavos, receita últimos 12 meses 1.064.000 com prejuízo últimos 12 meses de menos 141.456, margem negativa menos 13,3% em função aqui dos prejuízos. lucro por ação últimos 12 meses, um prejuízo aqui de R$1,58, valor da ação utilizado para os cálculos R$5,55 e um PL negativo, menos 3,51 em função dos prejuízos, PSR abaixo de 1, ok. Está bom, porém, ver o PSR aí no contexto geral, né? Com os resultados e com outros indicadores, especialmente o PL aqui, que não está muito legal. PVP, 0,28, a ação está com desconto de 72,1%. Estamos pagando R$5,55 por uma ação que vale R$19,89, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? PVP aqui, 0,28, a ação está com desconto, então. Porém, sempre observar aí o PVP, VPA, em conjunto também com outros indicadores e com os resultados principalmente. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 8% em função aqui do prejuízo, hein? Patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação de R$72.402, capital social realizando aqui variação positiva de R$42.566, número de ações aqui também variação positiva, valor de mercado R$496.403, com dividendos de 0% nos últimos 12 meses. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$1.538.000, com resultado operacional nos últimos 12 meses de R$9.461, está em 162,6%. Está bem elevado aqui, a dívida líquida em relação ao resultado operacional está bem elevada, hein? E pelo patrimônio líquido, está em 86,5%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$8,18, com base na cotação R$5,55, uma queda de R$2,63, ou menos 32,2%. Um ano antes valiam R$4,65, um ganho de R$0,90, ou 19,4%. E elas começaram em 2023, valendo R$12,36, fecharam o ano valendo R$8,87, uma queda de R$3,49, ou menos 28,2%. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aí já começou o ano aí desabando, né? Corrigiu aí, bruscamente, subiu um pouquinho aqui, porém voltou a corrigir, né? Então, sempre olho nos números, né? Então, tem muito zigue-zague aí, vai ver no mercado, muita notícia, porém, eu prefiro observar os números, hein? Estamos aqui agora nos R$5,50 aí. Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 2,8%, de 292.505 para 284.232, e o prejuízo aumentou 167%, de menos 34.000 para menos 91.000. Aqui no 3T23, a receita subiu 0,8% para 286.409, e o prejuízo reduziu um pouquinho aqui, menos 2,5% para menos 88.690, e aqui no 4T23, a receita caiu 16,1% para 240.384, e teve um lucro aqui de 18.365, aí já observamos aqui no 1T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima! Obrigado por sua atenção!